A batida ocorreu por volta das 13h20min desta segunda-feira, na rua Jaciretã, com a Tocantins, no centro de Pato Branco. Colidiram esse automóvel e a moto. Uma equipe do SAMU prestou atendimentos ao condutor da moto e encaminhou para uma casa hospitalar da cidade para atendimento médico. O carro era ocupado apenas pelo motorista, que dispensou atendimentos.